Canal Brega Exclusivo Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar De pertinho, de pertinho, de diamante Foi só tudo ignorante só pro seu olho gritar Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar De pertinho, de pertinho, de diamante Foi só tudo ignorante só pro seu olho gritar Só pra ver ela jogar 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 É uma hora que as vezes eu machuco Eu vou dar cara e eu dou roteiro E fazer você gozar Tu amar demais quando eu caturco Me amarro, não vinco, vinco Eu não vou parar de botar Tu amar demais quando eu caturco Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar De pedinhas, de pedinhas de diamante Só pra ver o seu olho virar Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar De pedinhas, de pedinhas de diamante Só pra ver o seu olho virar Essa bunda, 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 bunda A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL